Parabéns. Qual é o seu nome? Mauro, obrigado. A sua profissão? Sou construtor. A sua idade? 55 anos. E há quanto tempo você participa do tênis invocado esporte? Tênis invocado, comecei agora a jogar no tênis invocado. E há quanto tempo você joga tênis? Acho que são mais ou menos uns 30 anos, mais ou menos. Pronto, agora é comigo. Dênis Mauro, você me falou agora aí, diz aí para a galera quem foi que lhe convidou para vir para cá. Sim, quem me convidou aqui para jogar, na verdade, foi o Cabro Gaúcho, me convidou, são muitos anos que ele me convidou. Só que eu não gosto muito de jogar quadra rápida, então sempre falei, não, não, não quero jogar. E agora o amigo Gilson me chamou para jogar, eu falei, pronto, vamos jogar lá. Vamos se divertir um pouquinho na quadra rápida, vamos ver como é o meu jogo lá. Na verdade, agora em dezembro nós fizemos um torneio que a gente chamou de finals, bem equivalente, que são divididos por classes bem equilibradas. Esse a gente chama de grande slam, que é a nossa TP, né? E no grande slam a gente sabe que as diferenças de classes são grandes. Muitas vezes o número 1 lá joga com o número 100 ou mais. E aqui você jogou contra o Brunão. Brunão está começando agora. Brunão, Brunão. Foi semifinalista do torneio de iniciantes agora, que aconteceu em dezembro. E só que você vai pegar na próxima rodada um cara chamado Calife, que ele vai ver o vídeo aí, ele vai achar legal. Inclusive vou mandar para ele isso aqui, para ele. E eu queria que você falasse, se você conhece Calife, se não conhece, me fala alguma coisa sobre o seu próximo aniversário. Não, eu não conheço ele, nunca joguei contra ele. Talvez conheço de vista, sim, mas pessoalmente agora não estou lembrando. Mas alguém já falou para você sobre Calife? Não, não, não conheço ele. Pronto, pois Calife realmente tem uma direita pesada e vai ser um jogo legal. Vai ser um jogo bem mais legal. Esse jogo aqui você ficou realmente, não correu muito. E a gente vai bater uma bolinha agora, mas de antemão você é um dos estrangeiros que joga nesse nosso torneio. Tem Laura, que é italiana. Eu também sou italiano, sou amigo da Laura, conheço muito bem ela. Até falei com ela hoje. Foi? Que legal. Pronto, então assim, a gente sempre acolhe os estrangeiros no nosso torneio, que virou um torneio internacional também. E eu espero que você volte a jogar sempre conosco aqui. Tá bom, muito obrigado pela sua... Obrigada. Valeu, Rami, Mauro. Agradeço vocês. Um abraço aí. Um abraço.